Ouça com atenção minha candidata a prefeita, doutora Vanir. O Paz é um plano de saúde que reflete a tendência de desviar o Estado de sua função precípua, atender as necessidades do cidadão. É mais uma farsa que veio para iludir nossa gente. Eu tenho coragem de falar. Nenhuma instituição voltada para o lucro está preocupada com os pobres. Isso cabe ao Estado. 56, meu nome é Vanir.